Oi meninas, bom dia! Agora são meio dia quase aqui e a minha casa tá uma bagunça, não reparei a minha cara, o meu cabelo. Eu acabei de vir de salão, né? Tava ali embaixo com a minha mãe e eu fiz um relaxamento, né? Depois de um ano e seis meses sem fazer nada no cabelo, tá escuro. Depois de um ano e seis meses sem fazer nada no cabelo, minha mãe fez um relaxamento sem cheiro, né? Por causa do bebê e agora eu vou dar um jeitinho na casa, hoje é sábado, tem a nossa vigília, a vigília do renovo hoje e eu vou gravar o dia pra vocês, um pouquinho da noite também, tá bom? Então é isso, venha passar o dia comigo hoje. Depois, o meu marido acabou de sair agora, foi atrás da bateria do violão, a Ana Júlia tá lá embaixo com a minha mãe, com meu pai, eu vou dar um jeitinho aqui na casa, já coloquei um arroz no fogo e a gente vai se falando, tá bom? Um beijinho e até daqui a pouco! Bebe chorando! Chegou, gente, minha princesa, tô chorando, tô jogando a fralda e ainda tem que passar prancha no cabelo, hoje o dia vai ser curto, viu? Minha mãe só secou pra mim, ainda vou passar prancha, vou trocar a bebezinha, vou almoçar, já chegou, meu marido lindo! Se a minha filha ficou comendo, eu tô mastigando. É a vida real, eu vou lembrar a Lucien a gravar o dia pra passar o dia comigo. Olha, já deu um jeitinho na casa, bem básico, né? Romei aqui a cozinha, quarto da Ana. Na verdade, eu já tinha feito faxina, né? Então só passei uma vassoura e estiquei as camas. Bebe, princesa, deva um minuto. Mas tá procurando um pai. A Ana Júlia tá almoçando. Hum, pai. Tá gostando muito, não. Primeira vez que eu dou beterraba. Almoçando no automóvel? Cadê o papai? Ei, e tá almoçando no automóvel? Princesa. Olha, gente, ela ganha esse carrinho, ela tá adorando. Cadê o pentejo da mamãe? Aqui. Esfriou, eu coloquei uma blusa nela. Bom, meninas, agora são duas horas da tarde. Eu tô aqui sentada, assistindo. Quase dormindo, a Ana Júlia dormiu. E eu acabei de almoçar. Coloquei essa toquinha aqui pra fritar a mistura, né? E não pegar cheiro no cabelo. E tô aqui, fazendo a minha hora de almoço. Daqui a pouco eu vou tomar outro banho, dar um banho na neném, arrumar os cabelos e sair. Vou mais cedo pra igreja, né? Porque a gente vai ensaiar tudo. É que assim, na verdade, a minha sogra mora na frente da igreja. Então, pra eu não sair daqui à noite, porque eu vou ter que ir sozinha. Porque eu tenho uma agenda e ele vai pra essa agenda. E eu vou sozinha pra igreja e depois ele vai pra lá pra gente se encontrar. Então, eu vou ter que sair antes de anoitecer. Eu quero sair antes de anoitecer. Então, daqui a pouco, tomar um banho. Não, banho na neném. Passar prancha nesse cabelo e sair. Mas aí eu vou mostrando pra vocês aos pouquinhos, tá bom? Espero que vocês estejam gostando de passar o dia comigo. Não tô fazendo nada de tão assim, porque... Tá em casa mesmo, só a noite que a gente vai pra igreja. Não tem muito o que fazer em casa, né? Pra você ver agora, eu tô aqui deitada no sofá, alargada. Assistindo. Mas tá bom antes. Olha quem acordou. A princesa da mamãe. Cadê a sua lisa? Mamãe, pega o celular e você fala de sorriso. Dá sorriso pras meninas. É. É. Não é? Dá frio, mamãe. Eu coloquei roupa só na parte de cima, gente. Uma meia. Aí, ó. Na parte de baixo ficou com roupa de calão. Eu tô arrumando agora a roupinha dela, as coisinhas. A minha roupa. Pro banho. E é isso. Vou tomar um banhinho. Vou tomar um banho. Ai, menina. Esqueci de gravar pra vocês. Eu me arrumando, passando prancha. Mas tá bom. É. Já tô pronta. A Ana Júlia tá aqui mamando. E daqui a pouco eu vou sair. Vou ver se eu consigo gravar um pouquinho pra vocês lá na... Na vigília e tal. Mas vai ser bem pouquinho. Porque a vigília vai ser longa. E é isso. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.